Bom, voltamos a falar direto aqui de Dubai, onde acontece a GoFood 2022. Agora, para a gente trazer um pouquinho da perspectiva de exportação para um produto bem brasileiro, o feijão. A gente que está acostumado ali com aquela dobradinha arroz-feijão, não sabe o potencial que tem de exportação para o nosso feijão brasileiro. Principalmente se a gente souber quem está precisando desse feijão, para quem esse feijão deve ser enviado. Aqui comigo está a Nájula Souza, ela é coordenadora do chamado projeto Brazilian Beans. O projeto tem como finalidade organizar o que já está acontecendo com o feijão. Então, uma exportação que já começou a crescer, mas agora precisa dar o segundo passo. Queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, o perfil da exportação brasileira e o que vai acontecer a partir da concretização do projeto brasileiro. Sim, o setor de feijões do Brasil já exporta mais de 200 mil toneladas por ano e tem uma demanda muito grande para os mercados daqui do Oriente Médio. Nós exportamos feijões de vários estados do Brasil em várias etapas do ano, porque nós temos três safras de feijão no Brasil. A exportação de feijões é sensível à questão mercadológica, à demanda do nosso cliente lá fora e também é muito sensível a essas mudanças climáticas que têm acontecido no nosso país. Então, com essa variação e todos esses fatores que afetam as exportações, a gente está iniciando essa parceria com a Apex Brasil para conseguir projetar o setor de feijões do Brasil para o mundo. A ideia é juntar os nossos exportadores e trazer inteligência para que eles possam tomar melhores decisões das exportações, também fazer um trabalho de branding para trazer uma marca voltada para o nosso feijão que lembra as pessoas do mundo todo do feijão brasileiro. Além disso, o desenvolvimento interno desses exportadores vai ser acompanhado pela Apex Brasil para que eles consigam construir uma estrutura interna alinhada a essas mudanças de mercado. O setor de feijões traz várias opções para os nossos exportadores, tem também as colhetas especiais com o gergelim e se o exportador usar muito bem as inteligências que serão fornecidas no projeto, ele conseguirá uma rentabilidade ainda maior nas exportações. Você está dizendo que com organização e coordenação a gente vai ampliar muito esse número? Tem demanda para o feijão brasileiro? E que feijão é esse? Totalmente. O feijão brasileiro, um dos feijões mais exportados é o feijão lungo verde, que é uma variedade que foi trazida através do IBRAF para o Brasil, por meio dos nossos estudos de mercado e estimulou os exportadores a investirem. Hoje a América do Sul produz o feijão lungo verde. Nós temos também o feijão calpi, também conhecido como feijão fradinho, que a gente come, faz parte da nossa dieta. E o feijão azuki, que é um feijão bastante consumido na China. E quando a gente fala de mercado chinês, existe também a necessidade de abrir esse mercado para os nossos exportadores conseguirem fazer exportação direta. Hoje a gente exporta grande parte desse feijão para o Vietnã e para a Índia e ele é atravessado para a China pelos nossos compradores. Ou seja, a gente precisa então criar uma tendência de exportação e esse trabalho junto ao produtor. Já está começando? Já foi feito? Como é que está essa situação? Porque a gente precisa ter o produto. Sim, com certeza. O IBRAF trabalha há muitos anos no estímulo à produção de feijões exportáveis para a geração de excedente. E a ideia é estimular que o produtor plante cada vez mais para que a gente tenha mais excedente e consiga atender mais clientes no exterior. Então o IBRAF trabalha desde a base e agora vamos trabalhar até a chegada do nosso produto nas mãos dos nossos clientes pelo mundo. E aonde que a Apex entra nisso? A Apex bem contribui com toda a sua estrutura de inteligência, além da promoção comercial das feiras e a sua rede por todo o mundo, trazendo informações específicas de cada mercado para que a gente também possa abrir novos mercados para o feijão e para as culturas especiais do Brasil. Ou seja, quem vai dar a dica para vocês de quem quer e o que precisa acaba sendo a inteligência, o setor de inteligência da Apex. Isso mesmo. E o IBRAF entra com a mobilização de todo o setor do feijão para fazer acontecer. Então é uma dobradinha muito bem feita. A gente tem aí toda a infraestrutura governamental junto com o trabalho do IBRAF. Qual a sua expectativa em relação a esse mercado, a essa possibilidade de ampliação das exportações de feijão? A expectativa é que a gente consiga ampliar para até 500 mil toneladas de feijão exportados em 5 anos. Além disso, o gergelim, que é uma cultura que exporta em torno de 70 mil toneladas por ano, pode chegar a dobrar essa quantidade em 3 a 4 anos. Primeiro precisa conhecimento, depois incentivo e produção. Isso mesmo. Agora, o produtor, qual o benefício para ele participar de um mercado como esse? O produtor que está nos ouvindo agora, como ele deve entender essa oportunidade de participar de um mercado internacional? É fundamental para o produtor acompanhar as tendências do mercado externo. E no mercado do feijão, ele tem a segurança de ser um produto com alta demanda, alto valor agregado e com a segurança de fazer contratos futuros com os exportadores. Ou seja, ele já planta com a venda garantida na colheita. Acabou aquela história de montanha-russa, então, que a gente vê em relação aos preços do feijão. Quando você tem a garantia e uma contratação já prévia, você sabe calcular seus custos e você sabe para quem você vai vender. Perfeitamente. É isso mesmo. E o produtor também tem um produto, um feijão, falando de feijão, um produto que ajuda no melhoramento do solo. O feijão, ele ajuda a recuperar áreas degradadas. Ele é um produto extremamente verde, digamos assim, e com baixos níveis de uso de defensivos e também com um custo relativamente menor. Inclusive no gergelim, essa é a mesma situação, a mesma realidade. Você citou dois já compradores brasileiros, a Índia e... Vietnã. Vietnã. Quais são os mais prováveis compradores aí? Onde que a gente tem que mirar? Nós temos que mirar em mercados um pouco mais exigentes, como a Turquia, o Egito. É necessário olhar também para os pré-requisitos da Europa e do Japão, porque são mercados que consomem muito esses produtos, mas ainda não conseguimos abrir. Com o auxílio da inteligência da Apex e a mobilização dos produtores, a gente consegue trazer novos clientes para a exportação do Brasil. De fato, quando o Brazilian Beans vai estar operacionado e funcionando? Nós estamos com a expectativa de assinar o convênio após o carnaval, iniciar as operações entre o final de março e início de abril. Essa primeira etapa é uma etapa de diagnóstico do setor e diagnóstico do potencial, então é uma etapa muito forte em inteligência. A gente precisa estudar o que tem que fazer para aí partir para a ação. Mesmo assim, nós vamos iniciar a adesão dos exportadores, uma vez que o convênio esteja assinado pela Apex. E aí todos vão conseguir desfrutar também das informações que a gente vai levantar já de imediato. E as estratégias de branding e o direcionamento para os mercados específicos que a gente quer desenvolver, bem depois que a gente levante esse plano através das informações. E o incentivo à produção? O incentivo à produção começa já. Vale a pena para o produtor estudar a possibilidade de plantar feijões, gergelim, amendoim, colheitas especiais, pulses, como a gente chama, porque esses são mercados com alta demanda e os exportadores também têm alta demanda de originação. Então, procurem essa oportunidade, se manifestem, façam uma pesquisa no Google para entender quem já exporta e converse com esse exportador, com essas empresas, para ver o que elas podem oferecer para você em termos de plantio, de valores de contrato. Faça as contas, em algum momento vai dar certo plantar feijões e gergelim. Muito bem, você ouviu a Nájila aí falando. Hoje a gente exporta 200 mil. Podemos, daqui 3, 4 anos, está chegando a 500 mil toneladas. Mas depende do seu trabalho no campo também. Não é sair plantando. É bom que isso fique claro. É entender o mercado, ver um comprador, fazer negócio e a partir da segurança que você tiver, você começa a plantar o seu produto. Dessa forma, a gente vai fazer parte dos primeiros colocados, se Deus quiser, da comercialização de feijão no mercado internacional. Com certeza. Vamos subir ainda esse ranking e a gente precisa da ajuda do produtor, que é parte fundamental de toda essa cadeia. Essa feira não estaria acontecendo sem o trabalho do produtor rural. Muito bem. Obrigado, Nájila. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui de Dubai. Daqui a pouco a gente vai ver isto o vídeo. Obrigado. Amém.